O Dr. Francisco foi nosso residente aqui, foi graduado na Universidade de São Paulo e trabalha no SUS Campinas desde 2008. Passar a palavra ao professor Francisco. Bom dia. Agradecer muito o convite. Como a Karina bem disse, é raro a gente ter uma oportunidade como essa, de quem trabalha lá no chão de fábrica, né, Karina? Eu queria voltar aqui na universidade, de onde a gente saiu de uma etapa de formação anos atrás, para conversar nesse espaço, espaço plural, espaço com gente de vários setores aí, numa mesa como essa. Então, agradecer muito esse convite. E dizer que eu, os pacientes lá ainda me chamam de Francisco, quase todos, mas aqui já Karina e o Giovanni já me chamaram de Chicão, realmente todo mundo me chama de Chicão. Sou médico de família lá no centro de saúde de IC3, no sudoeste de Campinas, pertinho de Viracopos, desde que eu acabei a residência, então, oito anos e pouco, oito anos e meio já. Fui residente aqui da Unicamp, da medicina de família, mais um ano adicional ali na saúde coletiva. Primeiro recado, gente, residência vale a pena, viu? Muita gente, não é propaganda para agradar quem está aqui não, residência vale a pena, recomendo. Muito importante como etapa, por mais que na nossa área se possa sair da graduação e ir lá para o mercado de trabalho, ganhar muito mais até do que a gente ganha, não é, Karina? Mas mais ainda do que uma bolsa de residência, vale a pena um espaço de formação, de reflexão, de começar uma entrada no trabalho com a retaguarda do espaço da universidade, para refletir, para dialogar. Uma inserção que não é entrar de cara ali no mundo do trabalho, recomendo bastante. Embora tenha muita gente legal que não fez residência, foi direto para a ponta, mas recomendo muito isso como trajetória. Além de atuar lá como médico de família no DIC3, minhas 36 horas, Campinas a gente tem não 40, mas 36 horas de jornada pela lei municipal, eu também atuo como militante em defesa do SUS e outras causas também. Estou aqui no Conselho Municipal de Saúde de Campinas, concluindo meu segundo mandato como conselheiro trabalhador no Conselho. A gente tem aqui em Campinas um núcleo do Fórum Popular de Saúde do Estado de São Paulo, que faz parte de uma frente nacional contra a privatização da saúde. E eu também estou, Giovanni perguntou do Sindimed, ainda estou sim na diretoria do Sindimed, mas minha atuação sindical principal hoje em dia é na categoria dos servidores municipais. Então, estou lá num coletivo de oposição sindical dentro dos servidores municipais. Importante falar isso, não lembro de quem que ouviu essa piada, mas que esses são meus conflitos de interesse. Em vez de falar aqui de patrocínio de doce farmacêutica, não. Esses são os meus conflitos de interesse. O lugar de onde eu falo, é importante deixar registrado isso, não é uma fala, nem é uma fala acadêmica, nem é uma fala neutra isenta, é uma fala de um lugar que é de um trabalhador e é de um lugar político também, das minhas posições, convicções. Reforçar o que a Karina colocou, que é injusto dividir as nossas falas entre o que motivou a continuar e o que motivou a desistir. Acho que nem a Karina desistiu, nem eu continuo, se isso for uma divisão binária. E, na verdade, nós dois, assim como quase todos os que optam pela atenção primária, pela medicina de família, vão sobrevivendo à sua maneira, à sua trajetória, com as suas escolhas, e aí a minha também não é de um médico-família estrito-senso, tanto que estou em Campinas e opto por continuar aqui. Então, deixar registrado esse ponto. Falar rapidamente da minha trajetória profissional, eu estou, então, há oito anos e meio, quase nove anos lá no Centro de Saúde DIC3, que é o meu primeiro emprego desde a residência, acabei tendo a sorte de, muito mais sorte do que qualquer outra coisa, com certeza, de, na minha primeira escolha de local de trabalho, dar certo, porque isso envolve uma série de fatores dos quais a minha persistência é só um deles e, com certeza, não é o principal. Com certeza, encontrei lá um ambiente, uma equipe, um território, as pessoas, a coordenação, uma política municipal que, apesar de, com muito vazio de política, mas que acaba deixando um pouco cada um fazer do seu jeito. Então, tem vários fatores que me levaram a estar lá até hoje. Então, estou no meu primeiro emprego até hoje, tentando, na medida do possível, ser médico de família e comunidade em Campinas, com muitas adequações à realidade concreta, muitas mediações, muita coisa que a gente tem que abrir mão, tem que ceder, tem que aprender a fazer diferente e tal, mas estou lá, sim. Cheguei para trabalhar, saindo da residência, e ouvi o que a Karina deve ter ouvido muitas vezes também já, e muitos de vocês aqui, ah, mais um que vai ficar aqui uns meses e vai embora? Não, não vou ficar, ah, doutor, vai sim, toda hora chega alguém aqui novo e que fica um pouquinho, fala que vai ficar, a gente começa a gostar e vai embora. Não, vou ficar, estou ficando, não sei até quando eu estou ficando. Hoje, já sou, sim, o médico que anda pelo bairro lá e conhece as pessoas na rua, mas que tem, sim, muita gente nova o tempo inteiro, mais ainda em tempos de crise econômica, não é? Porque tem, sim, gente que mora lá há 15 anos, eu trabalho lá há 8, e a pessoa chega lá com um caso novo, com a pasta nova, fala, de onde você surgiu? Não, moro aqui, foi 15 anos. Fui demitido, estou sem emprego agora, tratava com 8 especialistas do convênio, tenho 15 problemas de saúde, cheguei aqui porque agora eu preciso de você. Falei, por que não veio antes, gente? Enfim, acontece muito isso o tempo inteiro, isso faz parte da nossa realidade. Trabalho com uma equipe muito parceira, isso é fundamental. Encontrei lá, e mais ainda hoje do que quando eu cheguei, mas encontro e tenho construído uma autonomia relativa para organizar processos de trabalho, parece até que eu combinei com a Karina, dela citar isso como evidência científica, e na verdade, meu relato também é esse, de que eu encontro e construo lá, e consigo construir lá uma autonomia para organizar processos, então, sim, se a dona Maria precisa de uma consulta de 40 minutos todo mês, ela vai ter. Eu vou brigar para ela ter, para eu atender, para ninguém me interromper e tal. Mas se toda a dona Maria precisar disso, não vai dar, porque tem um território que é enorme. Então, a autonomia é relativa, porque ela é dada pela, na hora que eu tenho que fazer uma escolha. Eu falo, não, então, este horário da agenda, eu vou ter menos paciente por horário. Ah, mas então os outros, como é que vai ser? Onde vai? Para onde vai essa demanda? Então, tem toda uma situação de ter que contornar ali, porque, afinal, além de dar conta da dona Maria, a gente tem que dar conta de um território enorme, como a Karina bem colocou, de que tem um tamanho de população adescrita ao nosso território, que é insano, que é, mesmo na portaria do Ministério da Saúde, de duas a quatro mil pessoas, já é muita coisa. Imagina você ser a equipe responsável por atender quatro mil pessoas, que você deveria conhecer muito bem todas elas e ser, ou no caso do médico, mas no caso dos outros profissionais também, deveria ser, dentro do seu âmbito, do seu núcleo de atuação, você deveria ser a pessoa que conhece, mais do que qualquer outro médico, você conhece aquela pessoa, você faz a gestão do cuidado, você faz a integralidade, você faz, você é resolutivo, não no sentido da incorporação tecnológica, mas resolutivo no sentido de dar conta, de dar uma resposta, a gente não é nem dar conta, a gente dá alguma resposta, por mais que seja só ouvir, a gente dá uma resposta à imensa maioria dos problemas de saúde daquela população, com porta aberta, com vínculo, longitudinalidade, para quatro mil pessoas já é muito, que é a da portaria do Ministério da Saúde, a política nacional de atenção básica é de duas a quatro mil pessoas por equipe. Imagina oito, que é a média em Campinas, talvez tenha caído um pouquinho com mais médicos, por volta de seis a sete, mesmo assim é muito. A gente lá no DIC3, sim, é difícil até falar em termos de, a Raquel me perguntou, quantas pessoas já tem, não sei, porque Campinas não tem isso muito claro, de número de cadastro, número de pessoas e tal, mas mesmo a gente sabe que tem, por volta, pelos dados de IBGE e tal, tem por volta de seis, sete mil pessoas na equipe que eu atendo, e isso, sim, é uma pressão enorme de demanda, mas ainda quando vem uma crise econômica, eu estou lá justamente desde 2008, que foi o ano que começou a crise mundial, que se agravou no Brasil mais recentemente, que é quando, sim, muita gente que tinha convênio, parou de pagar o convênio ou perdeu o emprego e tal, e vem para o SUS, isso também influencia. Tento construir na prática a atenção primária no sentido de dar resposta à necessidade do território, e não àquelas caixinhas que, Giovanni, infelizmente, aqui, inclusive aqui em Campinas, com toda a vanguarda que já foi, a gente ainda tem muita gente fazendo caixinha pré-estabelecida, talvez não só mais a materno-infantil, mas sim a caixinha da hipertensão, a caixinha do diabetes, a caixinha da tuberculose, e muita gente que não cabe em caixinha, batendo cabeça, indo no pronto-socorro, e a caixinha do acolhimento, que vira uma coisa que não se integra com o resto, que vira uma coisa como se fosse, a gente tem que dar conta desse acolhimento, mas se ele não estivesse aqui, ia ser tão melhor como se fosse uma tarefa para dar conta, e não algo integrado ao restante. E faz parte da minha trajetória também dizer que, praticamente todos os anos, desde 2008, eu fiz greve. Eu sou um médico que se considera trabalhador, inclusive na hora de fazer greve, e quem olhar meu Facebook vai ver, um ano e pouco atrás, o queijo de Medina, lá do Norte de Minas, que eu ganhei da Dona Aracina no dia que eu voltei da greve ano passado. Então, eu faço greve e meus pacientes apoiam. Então, acho que eu estou do lado certo, não é uma greve contra, mas é só citar isso, porque vai fazer mais sentido na sequência da fala, de que sou médico, sou trabalhador, estou lá comprometido, mas também sem aquela visão idealizada de que a gente tem uma missão e um sacerdócio a cumprir. Não, estou lá sim como trabalhador, e que tem que também lutar, tem que me organizar, reivindicar, faz parte importante disso, e acho que falta muito no SUS isso. É lembrar que, sem ficar chato, vou só citar dois artigos da Lei 8080, a nossa Lei Orgânica da Saúde, que a gente lembra na hora das provas de concurso, e que tem partes dela que a gente lembra menos do que as outras, inclusive. Artigo 2º da 8080, que reproduz a Constituição. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis a seu plano de exercício. Saúde é direito de todos, é dever do Estado, que todo mundo lembra essa parte lá da Constituição. Mais importante, o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e outros agravos, e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal, igualitário, ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Artigo 3º. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país. A gente não é o Manifesto Comunista, é a Lei 8080. Níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes. Isso é uma redação nova de 2012, é o 13, mas eu mantenho a ideia original. Determinantes e condicionantes da saúde, entre outros, alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer e o acesso a bens e serviços essenciais. Dito isso, gente, existe direito à saúde no Brasil hoje? Nossas políticas sociais e econômicas, e eu nem estou falando só do Temer, mais ainda, mas mesmo antes, nossas políticas sociais e econômicas promovem a saúde da população, nossa população tem direito à atividade física, lazer, trabalho, renda, acesso a bens e serviços essenciais, com salário mínimo de R$ 800, com o transporte do jeito que é, com a cidade do jeito que é. A gente tem ações e serviços de saúde que garantem esse direito de forma universal e igualitária, não tem, gente. Aí sabe aquela sensação de enxugar gelo que a gente tem de vez em quando? Só de vez em quando, né, Karina? Só de vez em quando a gente está ali enxugando gelo, vendo que a dona Maria está ali desesperada, e você fala, não, a dona Maria está, o meu meprasol, o seu estômago vai melhorar, e o resto... Quanto a gente no trabalho, na saúde, não está enxugando gelo? Está vendo coisas que não é só, como você falou muito bem, Karina, que necessitariam de outras políticas, necessitariam, vou além, de outra sociedade, necessitariam mudar tanta coisa para que essas pessoas tivessem a vida saudável, e a gente está ali com o nosso carimbo, com o nosso remédio, exame e tal, para dar uma resposta que as pessoas esperam da gente, consumir um remédio milagroso, um exame que vai resolver tudo, e você vai falar, olha, sua vida está uma desgraça, mas, olha, sim, está uma floxetina aqui, precisa sofrer um pouquinho menos. Quanto a gente não faz isso no dia a dia? O SUS real, o SUS que a gente encontra no concreto, até em Campinas, que é uma cidade rica e com uma estrutura considerável, mas muito Brasil afora, é muito diferente do que está na legislação, muito diferente dessa garantia de um Estado que garanta a saúde das pessoas e que garanta atendimento às questões que surgem de saúde. É fundamental a gente saber isso como pano de fundo, que a gente vai trabalhar nele. A gente sai da faculdade ou da residência idealizando o trabalho em saúde, idealizando o trabalho no SUS, a gente vai se dar muito mal, vai se frustrar muito. Então, acho que é muito importante lembrar, Giovanni, apesar da questão da estrutura física ser realmente questionável, quanto falta infraestrutura, a gente tem um SUS extremamente sobrecarregado, subfinanciado e a estrutura que mais falta é de trabalhadores em número adequado para demanda. Ficou até repetitivo falar nisso, mas sim, a gente não tem uma atenção primária com o número adequado de trabalho. Pronto-socorro também não, outros setores também não. A gente também tem hospital sobrecarregado em que falta muito mais trabalhador do que falta equipamento, não é verdade? Mas mais ainda atenção primária, onde o essencial, o central é o trabalho, a tecnologia leve, o trabalho relacional. Falta muito em termos de número de trabalhadores. E aí, mais ainda considerando que essa demanda infinita que a sociedade gera, inclusive na Inglaterra ou em Portugal, afinal, o Brasil pode ter seus problemas, mas o capitalismo é o mesmo no mundo inteiro. Outro problema importante que a gente encontra quando a gente vai trabalhar no SUS, além dessa sobrecarga e subfinanciamento, é de uma falta de legitimidade, inclusive lá no povo da periferia. Não é verdade? A gente encontra as pessoas que não têm, tem uma situação financeira e econômica muito precária, que trabalham precário, que tem, seria, as pessoas que estão mais, que usam sempre o SUS, que estão no dia a dia lá e tal, e que quando chega, ainda mais quando a gente tenta ser aquele médico lá, que pede menos exame, caminha menos, entrega menos mercadoria ali no sentido do consumo, e fala que não, mais importante a gente conversar, a gente examinar e tal, fácil ser deslegitimado, ah, e no SUS é assim, se fosse no convênio, já tinha me encaminhado para outro especialista, pedido um monte de exame, dado um monte de remédio e resolvia meu problema. O que é tudo verdade, menos a parte do resolvia meu problema. Mas é verdade. O SUS, inclusive, parte dessa falta de legitimidade tem a ver com o acesso que o setor privado vai te dar mais fácil a muita coisa que não resolve, mas que agrada no sentido do consumo e tal. Trago isso para dizer que a gente tem uma necessidade de lutar pelo SUS e pelo direito à saúde. Não é essa sociedade que não promove direito à saúde, que não garante, esse SUS que não dá conta, ele só pode ser mudado de uma forma, na minha opinião, que é a luta. E aí, lutar pelo SUS e pela saúde em um sentido amplo, ou seja, lutar por transformar a sociedade que nos adoece, que causa tantos problemas. E nessas lutas, isso é uma pista de, dialogando com a Karina, com o final da fala da Karina de caminhos para isso, essas lutas não interessam só a nós, interessam também a quem está, em geral, hoje em dia tem gente colocando o mesmo lado da mesa, mas em geral quem está do outro lado da mesa ou do balcão da recepção do posto de saúde, que são os nossos usuários. melhorar essa sociedade interessa a todos nós. Isso, então, é uma aliança possível, um caminho possível para a gente ir junto. Isso não quer dizer que todo mundo que vai trabalhar na atenção primária ou no SUS precisa ser militante no sentido estrito. Não é todo mundo que vai precisar entrar no partido político, entrar no movimento, fazer greve todo ano, não tem que ser todo mundo assim. Mas isso quer dizer, sim, que trabalhar no SUS e trabalhar na atenção primária é remar contra a maré, é ser contra-hegemônico. E para isso, gente, primeiro que não dá para estar sozinho. Segundo, que tem que saber onde está pisando, tem que ter estratégia. A gente indo trabalhar num lugar onde o nosso trabalho vai incomodar, nosso trabalho vai fazer diferente, nosso trabalho vai romper com o que a maioria das pessoas espera, onde a gente vai ter que convencer o usuário de que ali é melhor do que ele voltar a pagar aquele plano de saúde dele, porque ali eu estou fazendo uma coisa diferente. Isso, gente, é remar contra a maré todos os dias. Aí a gente tem que saber onde a gente está pisando e com quem a gente pode contar. Rapidamente, lembrar que a gente tem em comum com os nossos usuários o fato que eles também são trabalhadores. Se a gente tem questões com o nosso trabalho, se sente sobrecarregado, tem sofrimento e tal, pode ser que o nosso usuário, que também passa a maior parte do dia dele trabalhando, talvez ele tenha um ponto de identidade comum ali com a gente. Acho que é uma pista de que a gente pode sim. E aí, caminhando já para concluir, aliás, só um parênteses aqui, o que é trabalho? A gente aprende sobre, a gente fala de trabalho, aprende sobre trabalho na faculdade ou na residência? É um termo que não aparece muito. Nessa mesa que hoje, particularmente, está aqui, inclusive com o nome, o que me encontrei no trabalho e tal, mas em geral é um assunto pouco, pouco aparece. Isso não é por acaso. Então estamos na oportunidade rara aqui falando sobre isso. Eu vou ter que dizer que, na concepção que eu acredito disso, que pode ser polêmica, a gente como trabalhador, na sociedade capitalista, vende o nosso trabalho para alguém. Nosso trabalho é a nossa mercadoria que a gente vende para alguém. Mesmo que a gente goste do nosso trabalho, e eu gosto, sim, do meu, a gente está lá numa situação que é, sim, de vender porque a gente, afinal, sobrevive daquilo. A gente recebe o nosso salário no final do mês, por mais que médico tenha uma situação peculiar e privilegiada em termos de remuneração de mercado de trabalho do que a maioria da população, sim. A gente vive do nosso trabalho e não do trabalho alheio. E essa relação é uma relação de interesse contraditório. Então, quando a gente vende o nosso trabalho para alguém, esse alguém sempre vai pagar menos do que a gente merece por isso. Ou quase sempre. Médico até tem situações peculiares. Mesmo quando esse, para quem a gente vende o trabalho é a prefeitura, é o governo, é o Estado, mesmo assim, que não seja uma empresa que está lucrando com o seu trabalho, mesmo assim você vai ter interesses divergentes, que são, sim, no óbvio, a parte de remuneração. Todo ano, gente, a gente faz greve aqui em Campinas, não para a gente ficar muito rico. A gente faz greve para repor a inflação. E, geralmente, consegue menos do que a inflação. Gente, ganhar o mesmo salário nominalmente, o mesmo valor todo ano, ao longo de 10 anos, é perder muito dinheiro. E perder muito dinheiro é ter menos condição de sobrevivência material. Isso é importante, por mais que a gente fale menos. Mas também tem interesses que não são puramente econômicos. E aí, muitas vezes, é importante a gente ter essa ferramenta, esse instrumental, de que, muitas vezes, o nosso interesse como trabalhador vai ser diferente do interesse da instituição. Vai ser diferente do interesse de quem manda na gente, no limite. Vai ter alguém que vai falar, não, você tem que cumprir essa meta aqui de número de consulta. Eu vou falar, não, a dona Maria precisa que eu não cumpra a meta, ela precisa que eu ouça ela. Isso aí é um interesse contraditório entre uma instituição, com ou sem lucro envolvido na história, que exige de mim uma demanda, uma produção, um número, uma planilha e tal, e o interesse da pessoa que eu estou atendendo a quem eu me alio nessa hora. Então, acho que isso é importante a gente ter em mente. E lembrar que, então, existe um movimento até ideológico de negação disso, e que a gente é feio. Eu ouvi na residência, acho que foi do professor Gastão, que eu lembro de ouvir na residência em algum momento, que, hoje em dia, é feio falar de assunto corporativo. É feio falar da demanda do trabalhador. É feio, é mal visto falar de assunto sindical. Sindicato, então, palavrão. E aí, tem pautas que são corporativas, entre aspas, são desqualificadas como corporativas, são extremamente válidas. Gente, jornada de 30 horas na saúde. Alguém aqui acha que é melhor trabalhar 44 horas, vou nem falar 40, 44 horas que é CLT normal. Alguém aqui acha que é melhor para o trabalhador trabalhar 44 horas do que 30? Eu tenho certeza, lógico, com o mesmo salário, não quero dizer também com a carga de trabalho adequada para isso. Lógico que é melhor para o trabalhador trabalhar 30. Lógico que se tem um desgaste, se tem um burnout, se tem menos chance de fazer outras atividades porque trabalha 40, seria melhor para todos nós e para o sistema e para o usuário que a gente trabalha 30, não seria? Mas isso é o tipo de coisa que é mal vista, porque, afinal, pauta corporativa. Para não falar de reajuste salarial, férias, licença-prêmio, plano de carreira, até aquele palavrão da estabilidade que no serviço público a gente ainda tem, e que é mal vista. Então, hoje em dia, até os professores estão dizendo que tem regalias, Gustavo, então, esse tipo de coisa é mal vista, mas é extremamente necessário que apareça para a gente debater condição de trabalho, porque faz parte, a condição objetiva do trabalhador não pode ser negada. Concluindo que eu sei que o tempo estourou, essa provocação final é para lembrar, sim, que nós, trabalhadores, e a política pública, e nossos usuários, precisamos de estabilidade em vários sentidos, inclusive para poder resistir a imposições autoritárias que muitas vezes vêm das gestões, e as interferências do nosso trabalho. Quem nunca ouviu falar de uma empresa que chega lá no postinho de saúde para questionar aquele médico que deu atestado para aquele trabalhador? Ou para aquela notificação de hepatite A lá que mexeu com o turismo naquele lugar? Quem nunca ouviu uma história dessas? Quando que o nosso trabalho, ainda que seja um trabalho mais técnico, com menos vontade de atuação política, na hora que a gente diagnostica uma coisa, que tem uma razão ali que é social, nossa, esse bairro precisa de esgoto, e aí não tem. Na hora que você percebe isso, coloca a público isso, minimamente, e orienta as pessoas que elas precisam ter saneamento na casa delas, senão elas vão continuar ficando doentes, isso aí incomoda quem quer que não tenha saneamento. Então, muitas vezes, o nosso trabalho, por mais técnico que ele seja, por menos interesse de militância e de luta que a gente tenha, vai incomodar. E aí, eu ia lembrar, então, a mensagem central dessa minha fala, que é garantir o direito à saúde nesta sociedade capitalista, ou em Portugal ou na Inglaterra, onde também não está nenhuma maravilha, é sim remar contra a maré, é sim ser contra-hegemônico, e para isso a gente precisa, sim, de organização, de aliados e de luta. Esse é o recado, que não é um recado pessimista, é um recado para animar, para a gente lutar junto pela saúde, que é isso que o povo brasileiro precisa. Obrigado.